Ó, os bastidores se divertem. Que nem agora aqui, que nem agora. Que nem agora os bastidores, estamos 97 ao vivo. É fácil então a delas. A delas é muito mole, só que é um pai. Manda um ah, chato, chata. Ah, difícil ser eu. E a gente, pô, tem toda aquela graça, aquele humor. É quase um sítio como. Entendeu? É bem diferente. É bem diferente. Ó, tu ó, não esquece. É isso aí, internacional. Vamo ver, deixa eu falar coisas aqui. Vem cá, 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 vem cá. Eles tão brigando, eles tão brigando. Pô, o copo aqui. Meninas, atenção. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Esse é o chave, esse é o Tomás. Esse é o chave. No mic, no mic. Ó, qual, qual a cena? Então, Pedro. Pode ir? Pode ir? É agora? É agora? Qual é a deixa? Eu sou o Pedro, só não posso tirar a camisa por questões óbvias. E aí, Lec? E aí, Lec? O Pedro tem urbais? Vocês vão gostar, vocês vão gostar. É muito bom. Eu quero só ver, vocês vão fazer os meninos depois então. Claro, eles são ridículos, eles acham que vão competir com a gente. Olha, presta atenção. O que vocês fizeram aqui, ó meninas, ó. O que vocês fizeram aqui, Mel, atenção. O que vocês fizeram, vocês fazem depois ao vivo. A gente tá só no R7, hein? Depois o telespectador também quer. A gente vai fazer a nossa parte. E olha eles, olha os três revistas. Olha os três revistas. Figurinha, não deixe de contar. Tutti, tutti, tutti. Muito bom, muito bom. Olha, olha o adesivo. Infelizmente, eu tirei ele demais. Olha o adesivo da Gianni. Tá demais. Mostra o adesivo dela. Ai, que linda. Meu querido. E cola? E depois é super fácil de tirar. Eu sou rebelde. É. Eu queria comer muito. Pode comer. Pode. Agora. Ó, bastidor total aqui. Café, maquiagem. Ó, o Toninho mostrando tudo aqui. Vai lá. Não? Mentira. Olha, os meninos ensaiando. Ah, Cidinha. Cidinha, a gente tá ao vivo no R7? Conta pra mim aqui. O que você tá aprontando, Cidinha? Conta. Tô terminando de decorar. Ah. Aqui a nossa paleta. Tá ficando bonito isso, Cidinha. Tá com cara de Natal? Ou você tá com cara de Natal? Isso aqui é o tradicional sanduíche, é isso? Isso. Chato isso, né? Que chato, né? Eu tô aqui dando uma enrolada porque eles estão ali, olha, concentradinho. Olha as meninas. Toninho, Toninho, Toninho. Mostra as meninas. Olha elas, olha. Elas tão só preparando a malandragem com eles. Dá só uma olhada. Elas vão afrontar alguma coisa. Elas tão querendo é dar o troco. Dá só uma olhada. Peraí. Cola, deixa aqui. Ó lá, lá, lá. Tá imitando o Chai. Não, não, não. Ó o cabelo. Olha a franja, que coisa. Que demais isso. Isso é o intervalo deles. Isso é o tempo inteiro? O tempo inteiro é assim? Ainda bem, né, cara? Melhor coisa. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Tô bem. Não sei, vamos para a praia? Não sei, vamos na piscina. Ah, não sei. Os senhores podem brigar. Não. Cadê a Lise? Cadê a Lise? Que raiva de vocês! Vamos pela piscina e... O que é isso? Ó, não esquece aqui. Tá, 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 tá. Tá, tá... Deixa aí, vai. Deixa aí, vai. Deixa aí e vem. Vai, vou jogar o pé em você. Vem cá, vem cá. Vem cá, só não, não esquece. No cabelo. Bagunça mais no cabelo. Não tem mais o que bagunçar. A gente tinha mais que fazer com um grupo. Pensa aqui da Lama, Chay Suede. A gente tinha mais... Cadê o microfone? Vamos conversar, vai. Pode falar perto do meu, não tem problema. O mascote do grupo, é a nossa querida Lhama Suede, peruca, chá e suede. Você gosta muito também? Você gosta muito que nem a Lhama também? Não é a Lhama, não, é esquisito não, é só o cabelo mesmo que a gente tem que comer. A gente tem comberta no avião, e o Chá, vamos comprar uma comberta, mas sai pra que gente? A gente tem o cabelo dele. Se cobre, tá tudo certo. Daqui a pouquinho a gente vai lá pra porta da Record, falar com os fãs. Você é fã? Tem muita gente lá, Cris? Vem aqui pra porta da Record. Muita gente? Muita gente. Estamos esperando vocês. A gente tá voltando do intervalo. Tô indo lá pra porta, você vai ver. Vai, vai, vai. Você que é internauta, liga na Record agora, tá? Volta pra cá. Não, você podia decorar!